Léo, o caminhão! Olha! Léo, o caminhão, passeia no playground. E este é um ponto de ônibus. O que Léo vai montar hoje? Léo, descarrega as partes. Léo, você vai montar um ônibus? Hã? Que lindo! Vamos colocar assentos para os passageiros. Léo, o painel, o volante, rodas. Duas portas. Luzes traseiras. E os faróis. Léo, o que está faltando? É claro! O teto! Você consegue achar? Hã? Não está embaixo do escorregador. E a balança está vazia. O teto está na caixa de areia. Léo, você achou! Agora, coloque o teto no ônibus. Pronto! Muito bem, Léo! O ônibus chegou no ponto. Hoje, ele vai levar figuras geométricas. Paralelepípedo, cilindro, cone. As portas estão fechando. Boa viagem, pequeno ônibus! Até a próxima, Léo! Léo, o caminhão. Opa! Este é o Léo, o caminhão curioso. E quem está passando? Este é o táxi. Léo, deixa eu ver o que você trouxe hoje. Olha! É um caminhão tanque. Vamos montar juntos. Primeiro, a carroceria. Precisa ser uma plataforma bem longa para podermos prender o tanque. Vamos juntar as duas partes. Assim. Agora, as rodas. Quatro desse lado. Vamos levantar a cabine um pouquinho para colocar os dois bancos. O painel de controle. O painel de controle e o volante. O painel de controle e o volante. Vamos levantar a cabine um pouquinho para colocar os dois bancos. E que partes são essas? Você sabe, Léo? Hum... Hum... Alguma coisa está errada. Hum... Eu acho que precisamos achar o tanque. Vamos! Léo, procure com cuidado. Você achou! Vamos levar. Vamos levar. Isso. Agora, vamos prender o tanque na plataforma. Agora sabemos onde essas partes se encaixam. Essas são as tampas do tanque. Bom trabalho, Léo! Onde será que o tanque vai agora? Ah, parece que o táxi ficou sem combustível. Vamos colocar gasolina. Pronto! Léo, o caminhão. Léo, o caminhão, está indo para algum lugar. O que aconteceu? Hum... Léo colocou um boné para se esconder do sol. Está muito quente hoje. Todo mundo está ao ar livre. Os robôs brincam de bola perto do rio. E Léo vai fazer um carro novo. Ei, pega a bola, robô! Léo vai descarregar as partes e construir a van do sorvete. Essa aqui é a parte branca. Isso é uma máquina de sorvete. Coberturas. 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 Portas. Quatro rodas. Um amortecedor frontal. E outro traseiro. Grade do radiador. Luzes da frente. Duas coberturas. Duas coberturas para proteger do sol. Alto-falantes. E um sorvete enorme de plástico para que todas as pessoas saibam que elas podem comprar deliciosos sorvetes aqui. A van do sorvete está pronta. Robô, quer dar uma volta? Entre. Amigos, olhem. Essa é a van do sorvete. Eu queria poder dar um sorvete para todo mundo. Hum, não tem nenhum sorvete. Não fiquem tristes, robôs. Léo, pode nos ajudar? Para fazer sorvete, vocês vão precisar de leite e cones. Podemos encontrá-los na loja do Lyft. Oi, Lyft. Claro, Léo. Você pode pegar o leite e cones. Obrigado, Lyft. Obrigado, Lyft. Encha a máquina de sorvete com leite. E aqui está o cone. Robô, pressione a alavanca. Deu certo. Robô vermelho, onde está indo? Você quer sorvete de morango? Coloque os morangos na máquina. Aí está o sorvete de morango. De nada. De nada. Bom trabalho, Léo. Léo, o caminhão. Olha como o sol brilha hoje. E lá vem o Léo. Ah, Léo. Alguma coisa errada? Você não está sorrindo. Está com calor? Ah, claro. Coloque seu boné. Você vai ficar melhor com ele. Ainda com calor? Olha, Lyft está se refrescando. Parece divertido. Ei, claro. Hehe! 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 Muito divertido! Obrigado, Caminhão Pipa! Você quer fazer alguma coisa gelada e doce? Por exemplo, sorvete? Vamos montar uma máquina de sorvete! Leo, pode trazer as peças? Leo trouxe as peças. Descarrega! Quantas partes diferentes! Vamos montar a máquina! Tchau! 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 Muito bom Agora precisamos de frutas Lifty, você escolhe Cereja E o que é isso? Lifty, você quer mesmo um tomate? Então, um morango Muito bom Lifty, que sorvete você gosta mais? Morango ou cereja? Hã? Morango Vamos retirar o talo verde e fazer sorvete de morango pra Lifty E agora pegamos a cereja Vamos fazer sorvete de cereja Pro Léo Olha, Max chegou Ele também quer sorvete Legal Ele trouxe chocolate Que sorvete ele vai fazer? Isso Chocolate Aproveitem, amigos Léo, o caminhão Esta é a casa do Léo Bom dia, Léo Você vai passear? Uau Isso é a sombra de um avião Olha o avião Léo Você vai montar alguma coisa aqui? Agora Descarregue as partes Essas duas partes parecem suportes Um corpo branco Partes onde podemos encaixar pequenos motores Aqui estão eles Aqui estão eles Um Dois Três Quatro Bateria E as hélices E as hélices Léo, isso é um drone Um drone precisa de quatro hélices E nós temos apenas três Uma está faltando Pode procurar? Talvez a hélice esteja atrás do escorregador Não Está aqui Lift achou Ha ha Lift está brincando com ela Lift, você parece um helicóptero Tem cuidado Você está bem? Vamos encaixar essa hélice No drone Ah sim Agora Léo Pega o controle E vamos fazer esse drone voar Scoop Scoop Você quer brincar também? Ah, você trouxe uma câmera Vamos encaixar no drone E ver tudo o que está acontecendo lá de cima Olha, o drone está subindo Léo Ligue a câmera Vamos tirar muitas fotos Isso Tudo funcionando Léo Você montou um brinquedo muito legal hoje E ver tudo o que está acontecendo Léo 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 A CIDADE NO BRASIL